Vamos aprender a fazer o melhor pão para o seu café da manhã. Um ovo inteiro, vamos bater bem esse ovo, em seguida nós já vamos vir com duas colheres de sopa de água. Vamos colocar uma banana na nica ou banana prata, banana de sua preferência, exceto a banana da terra. E vamos adicionar uma xícara de amido de milho, mais conhecido com maisena. Vamos misturar legal, botar uma pitada de sal e meia colher de sopa de fermento para bolo. Vamos misturar muito bem, em seguida nós já vamos pegar uma frigideira já untada com margarina, tá bom gente? Olha só, pega uma frigideira, unte ela bem e pega uma outra frigideira só para você tampar. Vamos levar no fogo, fogo bem baixinho, vamos colocar papel alumínio para não queimar e passar por completo. Vamos deixar lá no fogo, olha só, a gente assou de 5 a 7 minutinhos de um lado. E depois que ele ficar desse jeito, douradinho, o outro lado você vai deixar de 2 a 3 minutinhos. E a receita vai ficar desse jeito, ó, deliciosa!